E a segunda semana, PNC executa o mandado de detenção no primeiro interrogatório do Tribunal Distrital de Ili, o número no MAMUK Ida Nengnen Bararu Anulo. PNC captura o diretor Lirantec o inicial ZB no Nia Manazer NS e a área Cruzamento Delta. Além de PNC busca o edifício Companhia Lirantec, o de recolha o equipamento Serve Ida, no equipamento Visa Ida, inclui documento BALON, nem bem a relação ao fornecimento de internet ilegal. A companhia Lirantec, durante a Nia Desconfia, fornece internet ilegal para a instituição do Estado BALON. A foi Né PNC, o de suspeito na Endruané, o de edifício PNC e a Caicoli, o de submeter para o processo de investigação. Napoleão Xavier, Juvelda Costa, ZMN. A Caicoli, Juvelda Costa, ZMN.